Olá pessoal, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre a limpeza avançada do sistema. Na aula anterior nós falamos sobre a limpeza simples do sistema e hoje é a limpeza avançada. Basicamente a gente vai utilizar a mesma ferramenta que é a vassourinha. Na aula anterior eu expliquei aonde ela fica, onde ela se encontra e como criar atalho dela aqui para a área de trabalho. Vamos dar prosseguimento. Vamos clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse para abri-la. Aqui abriu essa nova janela. Seleciona a unidade onde será executada a limpeza. Na aula anterior eu expliquei, todo programa, aplicativo, jogo, que tiver esse Vzinho, é que tem alguma ferramenta dentro dele. A gente clica aqui e a gente percebe que tem a ferramenta C, que é a que está selecionada aqui. E temos a ferramenta D, o disco D. Então aqui é o disco C e o disco D. Por padrão, a gente costuma fazer a limpeza no disco C, onde se encontra o sistema operacional, no caso o Windows. Então é vir cá e dar o OK. Vai abrir essa nova janela, que já começa a calcular o espaço que nós podemos liberar no disco C. Isso pode levar alguns minutos, né? Examinando o arquivo de despejo de memória de erro do sistema. Essa aqui, lembrando que é a limpeza simples. Mas não tem como fazer a limpeza avançada, se não começar primeiro pela limpeza simples. Pois a limpeza avançada acontece dentro da limpeza simples. Não é que a gente vai fazer a limpeza simples e depois começar a limpeza avançada. Não. A gente usa a ferramenta de limpeza simples e ao invés de executar a limpeza simples, a gente inicia a limpeza avançada. Mas é sempre começando pela limpeza simples. Ah, continua calculando. Lembrando que meus vídeos não são nenhum editado. São todos simples. Eu utilizo o zoom do próprio computador para ampliar. Aqui já terminou. O calvo. Vamos ler aqui. No caso, pessoal, isso aqui seria a limpeza simples. Você poderá usar a limpeza de disco para liberar até 5,38 MB de espaço em disco C. Aqui está marcado os quadradinhos. Arquivos de programas baixados. Arquivos de internet temporários. Arquivos de otimização de entrega. Lixeira. Arquivos temporários. Se a gente vier aqui em OK e der o OK, vai abrir uma nova janela. E se a gente executar a limpeza, a gente estará fazendo a limpeza simples, que é o que eu falei anteriormente. Na limpeza simples, a gente elimina os lixos da internet e nos programas que a gente navega, algumas coisas desse tipo. Na limpeza avançada, a gente vai liberar alguns arquivos maiores. Então, vamos dar aqui prosseguimento. Para começar a limpeza avançada, a gente, em vez de dar o OK, a gente vem aqui em limpar arquivos do sistema. Então, a gente clica uma vez com o botão esquerdo do mouse. Vai abrir uma nova janela para nos dirigir. Para a gente dar prosseguimento. Aqui, abriu essa nova janela. Vocês percebem que parece que a gente está começando tudo de novo? Realmente, a gente está começando tudo de novo. Mas, dessa vez, não é a limpeza simples. É a limpeza avançada. Então, vocês percebem que não tem como fazer a limpeza avançada se não começar pela limpeza simples. Aqui, como a gente já selecionou a unidade C, a gente continua com ela. Então, é só dar o OK aqui. Vai abrir uma nova janela. Para nos dirigir. Vamos aguardar um instantinho. É muito rápido. Eu gosto de fazer tudo sem editar. Para vocês verem que é simples e fácil. Na prática, como acontece. Em tempo real. Eu não gosto de parar nada. A limpeza diz que está calculando o espaço que você poderá liberar em C. Isso poderá ou pode levar alguns minutos calculando. Examinando. Pacotes de drive de dispositivo. Vocês percebem agora que o que ele está calculando é diferente. Pacotes de drive de dispositivo são todos os drives de todos os programas, jogos, aplicativos que você tem no seu computador. Ou seja, periodicamente, aqui ó. Também ele faz a remoção de instalações anteriores do Windows. Atualizações de arquivos e backup de pacote. Ou seja, talvez você tinha o Windows 7 no seu computador. Você atualizou para o Windows 8. Depois para o Windows 10. E todos os Windows anteriores. Windows 7, Windows 8. Ainda está no seu computador. Ou seja, você não utiliza ele. Porque você talvez está utilizando o Windows 10. Mas eles estão aí. Ocupando espaço em disco. No seu disco, no seu computador. E consequentemente você está perdendo. E o que que isso... Qual é a consequência disso? Bem, o seu computador fica mais lento. Você vai abrir um jogo. Dificulta, demora. Existem muitos outros problemas. Que pode fazer o computador ficar lento. Mas esse é um deles. Porque a memória com o passar do tempo vai enchendo. O computador ou o seu disco tem um limite. Um tamanho. E se ele ficar lotado, trava. E esses drives. Ou seja, todos os programas são atualizados periodicamente. Para que o sistema fique sempre atualizado. Então, o sistema tira os drives antigos. E coloca drives novos atualizados. Só que os drives antigos ficam aí armazenados em pastas dentro do seu computador. E nessa limpeza avançada. O sistema consegue arrancar. Eliminar todos esses drives inúteis. Todos esses programas anteriores do Windows. Que você não utiliza mais. Eliminá-los para liberar espaço no seu computador. No seu disco, né? Para você pôr mais outros jogos que você queira. Para que você possa trabalhar com mais agilidade. Ter mais desempenho no seu computador. Então, é muito bom você fazer essas limpezas. Tanto a simples quanto a avançada. Também aqui tem alguns arquivos de despejo de memória de erro do sistema. De repente, o seu sistema dá defeito. Dá algum erro aí. Então, ele faz assim. Gera arquivos. Que ele manda automaticamente para a Microsoft. E onde a Microsoft automaticamente lê os defeitos. Que o seu relatório mandou. E manda as ferramentas necessárias para fazer essa correção do seu sistema. Só que esses arquivos. Fica todo instalado aí no seu computador. Fica ocupando espaço. Então, na limpeza avançada. A gente consegue eliminar esses arquivos. Que já foram resolvidos. Que já foram. Os programas já foram corrigidos. Atualizados. E tal. E esse relatório. É gerado constantemente. Diariamente. No seu computador. Qualquer defeito que dê no seu computador. Qualquer errinho. Gera relatório. E é mandado automaticamente para a Microsoft. E eles mandam a resposta automaticamente. Através do Windows Update. Que é esse aqui. Essa ferramenta aqui. Aqui no caso. Essa aqui é uma das ferramentas mais importantes. Do computador. Porque é ela que faz toda a atualização do seu sistema. Então, ela tem que estar configurada corretamente. Você tem que configurá-la para fazer as atualizações automáticas. Automaticamente. Porque se você não configurá-la. Para fazer as atualizações automáticas. O seu sistema vai ficar todo desatualizado. E isso é mal. Porque os vírus. Os hackers. Fazem vírus constantemente. Para poder invadir os computadores. Roubar senha de bancos. Senha de redes sociais. Senha de tanta coisa. E entrar em empresa. Então, é através dos vírus. Que eles fazem isso. Programas corrompidos. E você por isso tem que estar com essa ferramenta aqui. Chamada update. Windows update. Atualizada. Eu tenho meus vídeos aí da internet. Onde eu explico como configurá-la corretamente. Dá uma olhadinha aí. E faça essas configurações corretas. Aqui no caso. Nós estamos fazendo a limpeza. Das atualizações anteriores dela. Que não são mais necessárias. Que estão aí. Porque. Aí que terminou. Terminamos a limpeza. O calto. Porém. Você pode usar a limpeza de disco. Para liberar até 1,7 GB. De espaço em disco. Imagina só. 1,7 GB. E eu que faço sempre a limpeza do computador. Imagina. E vamos supor. Você não faz a limpeza nunca. Nesse sentido. Você vai ver quanto GB. Que você vai ganhar aí. De espaço em disco. Agora no caso aqui. A gente pode dar o ok. Vai aparecer essa nova janela. Que vai dizer. Está dizendo. Tem certeza que deseja excluir permanentemente esses arquivos? Claro que sim. Então a gente dá o ok. Aguarda aqui essa janela. O utilitário de limpeza de disco está removendo os arquivos desnecessários do computador. Limpando a unidade C. Limpando pacotes de drives de dispositivo. Aquele cálculo que nós vimos anterior. Ele estava apenas calculando. Agora nós estamos eliminando. No caso é 1,7 GB. É muita coisa. Ainda mais. Olha quanto que a gente vai liberar de espaço no disco. Quantos jogos que a gente não pode baixar nesse espaço. Imagina. Porque tem jogos aí que é 20 MB. Outros 50. Outros 100. E 1 GB é muito, muito grande. Muito espaço. Aqui está limpando instalações anteriores do Windows. Instalações que eu tinha aí do Windows 10. Porque os Windows sempre vai atualizando. E vai ficando antigo também no computador. Aí você precisa estar sempre fazendo essa limpeza. Está calculando. É muito rápido. Eu não gosto de fazer corte. Para a pessoa ver. Na íntegra. Como funciona. Como é simples fazer. Talvez no seu aí. Talvez pode demorar um pouquinho mais. Se você. Já faz algum tempo. Que não faz essa limpeza. Ou nunca fez essa limpeza no computador. Mas também. É rápido. O tempo que você vai perder. Fazendo essa limpeza. Você vai ganhar em desempenho. Você vai ganhar em memória. Em espaço no seu computador. Vai ficar mais rápido. A sua internet. Está calculando. Não. Está calculando. Agora você está limpando mesmo. O cálculo já foi feito. Gerou 1,07 giga. E nós estamos fazendo a limpeza agora. Desse 1,07 giga. De lixo. Programas que não são mais necessários no computador. E é muito rápido pessoal. Muito rápido mesmo. Pelo espaço que a gente vai ganhar. Pelo espaço que a gente vai ganhar. É muito rápido. Nossa. Eu já fui fazer formatação de computador. Configuração. E o computador não rodava. A pessoa não conseguia fazer nada. E a pessoa com a internet boa. A internet avançada. Pagava uma nota alta. Por mês de internet. E o computador não rodava. E assistia um simples vídeo lá. E não conseguia. E abriu um jogo lá. Parecia que. Nossa. O que é isso? Era uma eternidade para abrir o jogo. Porque o computador estava sujo. E além de sujo. De lixo da internet. Estava cheio de vírus também. Vírus é outro negócio aí. Que dá muito problema. Muita dor de cabeça. Trava o computador. Trava os jogos. Trava os programas. Trava os aplicativos. Corrompe tudo. Quando esses vírus. Entram nos navegadores. Então. Nossa. Abre aquele tanto de extensões. Você. Nossa. O que é isso? A sua internet acaba toda ali. Só nas extensões. Só onde você abre o seu navegador. Então você precisa remover. Todos esses vírus. Do seu computador. Dos seus navegadores. Deixar limpinho. E o antivírus que eu recomendo. É o nativo do seu computador. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Eu tenho meus vídeos aí do YouTube. Onde eu falo deles né. Deixa eu mostrar. Espera aí. Aqui. É o Windows Defender. Ele é o antivírus original. Da Microsoft. Para quem tem o Windows 8 ou Windows 10. Opa. Arrastando ele aqui. Então vamos. Aí está quase terminando o cálculo aqui. O cálculo. Não. A limpeza né. Está quase terminando. E é muito rápido pessoal. Já está quase no final. Faz aí no seu computador. Você vai ver o tanto que você vai ganhar de desempenho. E assiste meus outros vídeos aí do YouTube. Como configurar corretamente o seu sistema Windows. E deixa o seu sistema todo configurado corretamente né. Você vai ver o tanto que você vai ganhar de desempenho. Não vai ter tanto problema. Você não vai perder tempo aí. E é um pouco tentando remover vírus e tal. Depois que você fizer todas as configurações corretas né. Então você vai ganhar muito. Ah. E procurar também. É fazer. Abaixar aplicativos ou jogos para o seu computador. Somente de sites originais né. E. Sites originais. E oficial também. Né. Porque é muito importante. Se você abaixar de um site aí que não é oficial. Você corre um grande risco de encher seu computador de vírus. Aí. É complicado para eliminar certos vírus. Tem certos vírus aí que eu vou contar. Nossa. É difícil para eliminar. E muita tem. Tem uns vírus aí. Tipo. Alguns programas. Que é complicado. Você está na sua casa. E. E não consegue resolver. E os. E os vírus só vai corrompendo cada vez mais seu computador. E você não tem lazer né. Você está na sua casa e não tem lazer. Com seu computador. E os vírus corrompem tudo. Esse pedacinho aqui está demorando um pouco. E é o finalzinho. Mas já está quase terminando. Vamos aguardar um pouquinho mais. Assim que finalizar aqui. Já está concluída a limpeza. E. E é muito importante fazer essas limpezas pessoal. Muito. Muito. Muito importante mesmo. Limpando as instalações anteriores do Windows ainda. Aí. Está limpando a lixeira. Arquivos temporários. Windows Defender. Finalizou. Pessoal. Aí perdemos aí alguns minutinhos. Uns 4. 5. 6. Ou um pouquinho mais né. Com essa limpeza avançada. Mas o que a gente ganhou. De espaço em disco. Vale a pena. Né. Você vai calcular o seu aí. Você vai ver o tanto de espaço que você vai ganhar. Aí depois você procura fazer sempre né. É. Periodicamente essa limpeza. Você vai ganhar muito em desempenho do seu computador. No mais é isso pessoal. É. Espero que tenham gostado. Curte aí meus vídeos aí do YouTube. A gente precisa dessa força de vocês. Se inscreva no canal. E. Depois eu vou voltar aí com outros vídeos né. Para estar orientando. E. Alguma dúvida. Pode me escrever. Eu vou tentar responder. As perguntas que eu não souber. Pelo menos eu vou dar uma resposta. No mais é isso. Muito obrigado e até mais.